Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre eu estou aqui nesse horário para levar até vocês todos os assuntos, todas as perguntas que vocês façam aqui, todas as dúvidas que vocês tenham. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu já já vou anunciar para vocês quem é que estará respondendo as perguntas aqui no programa. Se você quiser responder as perguntas, se você quiser fazer as perguntas aqui para o nosso programa, você pode usar o nosso WhatsApp, que é esse que sai na tela, ou então você pode usar o nosso e-mail, que qualquer um deles vai tratar, vai chegar, as perguntas chegarão aqui e nós vamos responder para vocês, está bem? Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então clica lá no site da TVE e vai no TVE ao vivo e daí você fica assistindo o nosso programa. Eu falei que hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e direito do consumidor me dá sempre uma alegria muito grande porque eu tenho aqui comigo, ao meu lado, alguém que começou esse programa e está até hoje conosco e vai continuar por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Está bem? Professor Cláudio Bonato, tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho. Minha saudação, saudação ao telespectador. Sempre é uma honra estar aqui. Que bom, professor. Já vai para 20 anos, Machado. 20 anos, não é? É tempo, não é? Parece que foi ontem, não é? Mas em todos os casos, em todo caso a gente vai tratando aí. Como vocês dizem em São Gabriel, em todos os casos, não é? Então, vamos lá. Professor, eu tenho muitas perguntas aqui e eu vou até colocar meus óculos para responder, para fazer todas as perguntas para o senhor. A primeira pergunta é da dona Patrícia. Ela diz o seguinte, eu e meus vizinhos estamos sofrendo com a falta de respeito de alguns comerciantes que se estabeleceram em nosso bairro. Música excedente, ronco dos motores das motos, de teleentrega, palavreado de baixo nível, baderna, consumo abusivo de drogas, ilícitas, ilícitas e não ilícitas, impedem o descanso justo e merecido dos trabalhadores. Precisamos de uma orientação quanto a quem recorrer. Qual o órgão? Aí ela agradece muito, diz muito obrigado pela atenção. É a dona Patrícia, professor. Patrícia, a questão da poluição ambiental é com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou com a Brigada Militar Ambiental. Você pode pedir para que lá a partir das 10 horas da noite tenha um nível de ruídos permitido. Eles têm os decibelímetros que vão na sua casa ou na casa da vizinhança e medem o som que está entrando para dentro dessas residências. E aí, se estiver excedendo, esses comerciantes serão notificados. E se não tomarem providência, eles podem ter, sim, como você fala na pergunta, até a suspensão do alvará. Agora, na questão de consumo de drogas ilícitas, que você coloca na pergunta, bom, isso é um caso de polícia, porque é crime. Então, você pode ir na delegacia de polícia juntamente, colhendo algumas assinaturas dos seus vizinhos, para que não caracterize um direito iminentemente individual, e a polícia tomará as providências cabíveis. Agora, se você não conseguir resolver, bom, aí represente ao Ministério Público, que é o órgão centralizador e que faz com que os órgãos tomem as providências. Professor, eu tenho aqui a pergunta da Débora Elisiane, que é uma pergunta um pouco longa, mas eu vou fazer porque ela é extremamente interessante. Parabéns pelo programa. Comprei de presente, muito obrigado, Débora, viu, pela homenagem que faz ao nosso consumidor. Comprei de presente para a minha mãe um aparelho de som. Logo que passou a garantia, ele do nada parou de funcionar e na tela só aparecia, F61. Um técnico disse que era problema de fabricação do modelo. O fabricante disse que não vai arrumar, pois já passou a garantia e terei que pagar assistência técnica, o que não era vício oculto, pois no manual dizia que poderia acontecer isso. Mas como eu ia saber, na hora de comprar, que a qualquer momento iria estragar, por um defeito que o fabricante já sabia e mesmo assim foi para as lojas. O técnico não quer arrumar, se eu arcar com as despesas e não garante, já que é defeito de fabricação. O que é vício oculto e qual o meu direito de consumidor? Pergunta a dona Débora. Só para esclarecer, esse mesmo modelo e número de fabricação de outras pessoas que apresentou o mesmo problema. E daí, professor? Vou começar pelo fim, dona Débora. O vício oculto, eu acho que já falei nesse programa, é aquele vício que só um profissional pode detectá-lo. O consumidor não tem esse conhecimento profissional para detectar, mesmo que esteja escrito lá no manual de operação. O consumidor não tem a obrigação de saber o que é vício F61, mas o que é isso? Pela sua narrativa, em que há negativa de resolver o seu problema, tanto por parte do comerciante quanto por parte do fabricante, o que é de lastimar, né, Débora? Eu, se fosse você, imediatamente entraria com uma ação no Juizado Especial Cível, que é o antigo Juizado de Pequenas Causas. vá no foro da sua cidade, me parece que é Porto Alegre, então, no seu bairro ou aqui no foro central, e até 20 salários mínimos, não precisa nem contratar advogado, Débora. Faça esta narrativa aí. Junte a comprovação de que um técnico da fábrica, assistência técnica da fábrica disse que esse vício é de fabricação, que eles vão, o juiz vai obrigar essa fábrica ali a trocar o produto ou, você que escolhe, se você não quiser mais, o seu dinheiro de volta monetariamente atualizado. Faça isso o mais rápido possível, Débora, por causa da garantia legal que é de 90 dias, a partir do momento em que o técnico disse a você, este vício é oculto, é de fábrica. Sendo de fábrica, eles têm que arrumar, professor? Tem que arrumar, por quê? Porque, como eu já falei nesse programa, o vício oculto é aquele vício que só é detectável com um profissional, dizendo, este vício é oculto, tem a origem na fabricação. A partir dali, corre a garantia legal, que nestes casos não interessa o término da garantia contratual, porque a contratual, que é um contrato, não pode sobrepujar a lei, que é o Código de Defesa do Consumidor. E a garantia legal está no artigo 24, combinado com o artigo 26, inciso 1, que neste caso de produto durável é de 90 dias. Eu gosto de, quer dizer, eu gosto de todo mundo, mas gosto muito de falar com o professor Cláudio Bonato, porque ele conhece o Código de Defesa do Consumidor de cor. Vocês pensam que não, que não sei o quê? Pode fazer qualquer pergunta para o professor sobre o Código de Defesa do Consumidor, que ele vai responder de cabeça. A pessoa agora é uma anônima, tenho vários empréstimos junto a bancos e financeiras e quero saber se é possível baixar os juros. Quem posso procurar para me ajudar nesse processo, professor? Essa também é uma situação que acontece muito. Os juros são livres no nosso país até um determinado limite em que não configure uma prática comercial abusiva, lá pelo artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor. Então, telespectador, eu não sei o caso, eu procuraria o Juizado Especial Civil, a Câmara de Conciliação do nosso Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Você entra com a reclamação lá, dizendo que está pagando juros muito altos, que não está tendo condições de pagar, que entende que eles são abusivos e esta Câmara de Conciliação tentará conciliar o seu interesse com o do credor ou dos credores. Se não for possível, bom, o juiz vai dar uma decisão dizendo o juro que o Banco Central aceita como normal. Olha o juro do cheque forte. O Banco Central baixou aí uma norma, dizendo que é no máximo 8% ao mês. No seu caso aí, parece que estão cobrando muito mais do que isso. Então, faça isso que você vai resolver, porque o nosso Tribunal de Justiça aqui tem esse trabalho belíssimo, está bem? Temos aqui a pergunta da Matilde. E ela diz o seguinte, tenho dificuldade em ser atendida pelo serviço de atendimento ao consumidor de uma empresa. Não consigo resolver o problema de jeito nenhum, pois fico aguardando um tempo até que alguém resolva atender. O pior é que sabem, é que acabam passando para outro setor. E assim vai até que eu desisto do atendimento. Como posso resolver o que preciso, se no saque está impossível? Essa empresa odeia consumidores. É verdade. Você não diz qual é o ramo. Se for operadora de TV a cabo, telefonia ou internet, se você reclamar na Anatel, não precisa nem ir ali na Princesa Isabel, entra e não sai da Anatel ou ligue para o telefone 1-3-1. A Anatel vai chamar atenção, porque o saque é uma obrigação de estar disponível ao consumidor. O saque é telespectador ao serviço de atendimento ao consumidor. Esse aí me parece que é o serviço de não atendimento ao consumidor. Agora, se for fora disso, acho que a única resolução que você pode tomar é ir no Procon, para que essa empresa fique cadastrada como péssima fornecedora e essa situação não aconteça com outros. O Procon vai aplicar uma multa que chega até 50 mil reais e aí ela vai passar, sem dúvida, a gostar de consumidores. Faça isso. O professor tem uma bronca e eu também fico bronqueado aqui com as respostas dele, porque sempre são no sentido de que as empresas não gostam de consumidor. A que faz isso é que realmente não gosta. É, tem algumas que odeiam o consumidor. Professor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem breve mesmo. É só o tempo do senhor tomar uma aguinha. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de direito do consumidor. Antes, estou conversando aqui com o professor Cláudio Bonato, que está respondendo as questões, os questionamentos apresentados por vocês. Está bem? Então, vocês podem perguntar para o nosso WhatsApp, podem usar o nosso WhatsApp para perguntar ou podem usar também o nosso e-mail. Qualquer um deles, nós vamos atender as perguntas de vocês. Professor, a pergunta agora é do Antônio. Ele diz o seguinte, meu filho precisa de atendimento permanente, de fonoaudiólogo e de fisioterapeuta. Acontece que o plano de saúde tem limitado o número de sessões, o que não resolve ou não ajuda no tratamento dele. E ela pergunta, esse anônimo, ou essa anônimo, ou Antônio, aliás, pergunta o que ele pode fazer, professor? Antônio, em julho deste ano, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde decidiu que não é mais permitido a limitação quantitativa de sessões de psicoterapia, ecoterapia, musicoterapia, etc. Então, você fale à sua operadora que não há possibilidade de negar esse atendimento. Agora, se eles continuarem, bom, eu, no seu lugar, iria ali, no edifício Jebel Eriks, na frente da Praça da Alfândega. E no nono andar tem a Agência Nacional de Saúde, a sucursal aqui do Rio Grande do Sul. E faria uma queixa contra essa operadora de plano de saúde, porque, volta a frisar, a diretoria colegiada da ANS baixou uma resolução dizendo que não é permitido às operadoras limitar e quantitativamente estas sessões de psicoterapia, fisioterapia, etc. Eu sei porque eu sou diretor do plano de saúde. Pois é, é isso que eu ia perguntar, professor. Isso acontece seguidamente com os planos de saúde ou não, professor? Acontece, acontece. Eu já mudei até na última reunião do nosso Conselho Deliberativo. Eu pedi para o Conselho mudar as nossas resoluções no que tange a essas matérias. Só que, como nós somos um plano de autogestão, nós damos tantas, 36, por exemplo, por ano, gratuitamente. E a partir dessas, quem precisar mais vai pagar 50%, 40%. As operadoras podem fazer uma co-prestação, mas não podem a negar. Tem a pergunta aqui de uma anônima. Gostaria de orientações sobre uma situação. Moro em um condomínio que fica perto de uma empresa de produtos químicos, onde houve uma explosão violenta em novembro deste ano. Acontece que aconteceu o vazamento de produtos químicos que eles produzem, que resultou, inclusive, na morte da vegetação do lugar e nas redondezas. Foi um horror. Agora, a parte da empresa que não foi destruída por explosão está funcionando normalmente. Só que estamos saindo um cheiro de amônia. E muitos relatam dores de cabeça, enjoos, etc. Quando comprei minha casa, em 2010, a tal empresa não existia. Mas eles dizem que estão no local desde 2002. O que nós, moradores, podemos e devemos fazer? É possível pedir o cancelamento do alvará dessa empresa? Estamos sempre em alerta. Nem dormir conseguimos. Nos informaram que a empresa vai voltar a funcionar a partir de abril de 2023. Alegam que não é tóxico. E eles perguntam. E ela pergunta aqui, o telespectador anônimo. Nos ajudem, por favor. Essa situação é muito grave, Machado Filho. Ora, uma empresa de produtos químicos, pelo que entendo da pergunta, está localizada em área residencial. Pela legislação, pelo menos o meu tempo era assim, eu acredito que ainda seja, não era permitida essa situação. Eu fui coordenador das promotorias de meio ambiente consumidor aqui na capital durante cinco anos. Então, eu recomendo a vocês, condôminos, vizinhos desta empresa, me parece que é Porto Alegre, que represente as promotorias do meio ambiente do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ali na Avenida Santana, quase esquina da Jerônimo de Ornelas. Tem um prédio ali do Ministério Público, promotorias de meio ambiente. Representem lá, com um abaixo assinado, narrando essa situação de explosões anteriores, de mau cheiro, de que vocês não conseguem dormir. Isso caracteriza uma agressão ambiental ao meio ambiente, porque está trazendo prejuízo à saúde das pessoas. E pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, 6938 de 1981, artigo 3º, me lembro até hoje do artigo, caracteriza a poluição ambiental. E o Ministério Público tomará as providências. Façam isso imediatamente. Beleza de vergonha. A próxima pergunta é do Sérgio. E o Sérgio pergunta o seguinte, professor. Comprei um eletrônico que está sempre na assistência técnica. Pouco tive o prazer de usufruir do produto. Ele volta do conserto e pouco depois dá problema de novo. O que faço em uma situação como essa? Não aguento mais isso, diz o Sérgio, professor. Eu falei no último programa, quando tratamos aqui de garantias, que a garantia legal, ela pode acontecer, inclusive após o término da contratual, levando em conta a durabilidade do produto. E todas as vezes, até o Machado Filho se surpreendeu, todas as vezes que o produto volta da assistência técnica, a garantia legal volta a correr do zero. Do zero? Do zero. E aí tem 90 dias, 90 dias, 90 dias. Mas o telespectador, o Antônio, ele já foi diversas vezes. Então, Antônio, eu no seu lugar, eu ligaria para a fábrica e diria à fábrica, olha, a minha boa vontade com vocês esgotou. Eu não aguento mais, eu vou entrar no juizado especial, no Poder Judiciário, com uma ação judicial contra vocês. Mas, se vocês trocarem o produto ou me devolverem o dinheiro, eu não vou fazer isso. O que vocês acham? Se eles disserem que pode entrar, entra, você vai ganhar a ação. E aí peça até danos morais, porque isso não pode acontecer. Isso é um absurdo. Pela sua narrativa, basta narrar. Lá no juizado especial civil, e você junta a prova disso, você deve ter, todas as vezes que vai para a assistência técnica, é tranquilo. E depois tem o seguinte, a pessoa compra um negócio, não é para estar na assistência técnica. Comprar um aparelho, é para estar em casa. Óbvio. Uma vez, já dá um dissabor, imagina quantas vezes o Antônio levou. É verdade. Faça isso que você vai ganhar a ação, Antônio. A pergunta agora é do Floriano. Comprei um produto financiado em uma loja. Agora quero cancelar a compra, pois entendo que houve descumprimento da oferta. A loja diz que não é com ela, mas sim com a empresa que finançou. A financeira diz que é com a loja. E daí o Floriano, para não ficar nesse vai e vem aqui, ele quer saber o que ele faz para a pessoa. Floriano, mesmo que haja solidariedade entre esses dois, você é que escolhe contra quem você quer entrar. A resposta está na sua pergunta, quem é que descumpriu a oferta? Foi a financeira ou foi a loja? Se você disser foi a loja, a responsável é a loja. Então eles começam a outra loja. Financeira é um terceiro aí, que não tem nada a ver. Você vai entrar contra a financeira, o juiz vai dizer, não, mas o que tem a financeira que recusou o cumprimento ao ofertado? Foi ela que ofertou, porque a oferta vai fazer parte do contrato que viesse firmado. Floriano, entra contra uma ação judicial no Juizado Especial Cível contra a loja. Ou vá lá antes, vá lá com o gerente, dizendo que estou entrando no Juizado Especial Cível contra você. E daí ela entra no Juizado Cível e vai ganhar. Vai ganhar a ação tranquilamente. Tá, Floriano? Tem a pergunta aqui que é de um anônimo. Fui fazer uma compra em um determinado estabelecimento e não fizeram o crédito que eu queria, porque o valor era baixo. Eles podem fazer isso? Pergunta esse pessoal. Pode. Ninguém é obrigado a vender crédito. Só vendemos à vista. Mas é bom colocar, para não constranger o consumidor, só vendemos a crédito acima de tal valor. Porque tem gente que quer parcelar uma compra de R$10, sai mais caro, aí o comerciante fica até com vontade de dar de graça. Olha, nós seguimos no Brasil o princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Não tem lei obrigando alguém a vender a crédito. Então, ele não é obrigado a vender. A pergunta do Marcos aqui, professor, é uma pergunta que deve atender a muita gente, ou pelo menos eu penso que deve atender muita gente. A resposta que o senhor vai dar. Ele diz o seguinte, comprei um celular importado via internet. Não estou achando algum indicativo que mostre que ele tem garantia. Produtos importados não têm garantia no Brasil, professor? A sua pergunta, telespectador, permite duas respostas. Então, se você comprou o produto importado dentro do Brasil, a responsabilidade é do importador. E aí ele substitui o fabricante. O importador está lá no artigo 3º como responsável. E a garantia é a mesma do Código de Defesa do Consumidor. Produto durável 90 dias. Se não tiver a garantia contratual, que não é obrigatória. A obrigatória é a legal, mas tem então garantia. Agora, se você comprou o produto no exterior, o Superior Tribunal de Justiça, que é o guardião da lei federal no nosso país, ele já decidiu, e inclusive está para simular, de que se a empresa que você comprou o celular lá fora tem sucursal no Brasil, ela tem que dar assistência técnica e, consequentemente, a garantia do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Quer dizer que um produto comprado, se eu vou visitar Paris, por exemplo, Miami, Miami, qualquer um dos desses lugares aí, e comprar um produto para o meu uso, a garantia fica lá ou fica aqui? Não, a garantia vem junto para cá. E isso, e se for um produto de uma multinacional, eu não quero citar nomes aqui, mas vamos dizer, você falou em celular aí, Samsung, vamos dizer. Está certo. Tem sucursal da Samsung no Brasil? Tem, é a mesma coisa como se tivesse sido comprado no Brasil. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A Samsung deve atender, né? Deve atender, porque senão vai chegar o recurso lá no STJ, o consumidor pode pedir até dando moral. Os nossos tribunais fazem um trabalho belíssimo, é que muitos só divulgam as coisas ruins, nós temos muita coisa boa no nosso país, meus caros telespectadores. Uma coisa é essa TV. Pois é, né? Boa. É, né? É, muito boa. Que presta esse serviço aqui. Que presta esse serviço para vocês. Professor, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Tive um prazer muito grande em conversar aqui com o professor Cláudio Bonato, que respondeu as perguntas de vocês e aquilo que vocês querem saber a respeito dos seus direitos. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui. Mais uma vez estarei tratando de direito do consumidor. Muito obrigado e até lá. Tive. 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 Tchau.